Música Complementado na cidade do Porto, e tendo a escola EB23 Ramalho Ortigão como instituição promotora, nasce o projeto Escolhas Arte na Rua, pintar no futuro. Música A ideia do projeto surgiu porque nesta zona, junto à freguesia de Bonfim, Campanha, porque abrancha as duas, não havia nesta zona, concretamente, nenhum projeto a funcionar. Há um, realmente, o Crescer e Saber fica a fronteira connosco, ao Lagarteiro e ao Mundo, mas aqui, concretamente, nesta zona da cidade não havia nada. Este projeto, destinado a crianças e jovens, tem como objetivo, entre outros, a valorização da autoestima e a aquisição de competências pessoais e sociais para uma cidadania ativa. Olá, chamo-me Leandro Mendes, tenho 14 anos e frequento o grupo Arte na Rua. Sou Rui Martins, tenho 12 anos, estou a apresentar Arte na Rua. Chamo-me Leonardo Miquel, tenho 12 anos e frequento o projeto Arte na Rua. Eu frequento o grupo de informática, fotografias e, às vezes, também posso fazer passeios. Eu fiz novos amigos que gosto de fazer teatro. Para antes, onde eu estava, não tinha assim muitos, assim, teatro, informática, que me pudesse ajudar em algumas coisas. E assim comecei a compreender. Quando me formei novos amigos, comecei a aprender novas coisas. É um projeto de primeira intervenção agora, que não é de continuidade. Portanto, este será o terceiro ano que estamos aqui, no fundo, a trabalhar. E aqui na escola tem havido bastante receptividade, tem realmente valorizado o trabalho. Fomos sinalizando os destinatários aqui na escola e depois foram-nos também surgindo aqueles que, no fundo, passam a palavra, uns a dizem aos outros. E temos já, portanto, um universo bastante alargado de jovens a trabalhar conosco. Através da arte, do teatro e de outras atividades lúdico-pedagógicas, este projeto favorece o contato direto entre os jovens e sua consequente integração. O que nós acabamos de ver agora foi uma sessão da Oficina de Presidentes de Performativas. O que nós costumamos fazer nesta oficina é preparar, durante três meses, à semelhança das outras oficinas do projeto, temos um tema comum, o qual é preparado e trabalhado nas diferentes oficinas. O que é mais interessante neste tipo de trabalho, mais do que criar pequenas estrelas ou vedetas, é as crianças sentirem-se satisfeitas com o seu trabalho, é dar-lhe uma série de competências em nível, por exemplo, de postura, da vontade, de autoestima, valorização da autoestima, que me parece muito importante, portanto, e tirar em prazer daquilo que fazem. Ao final desta geração, nós procuramos, no fundo, consolidar o trabalho que já começamos, envolvendo ainda mais os destinatários que já temos envolvidos no trabalho, procurando envolver outros. Vamos fazê-lo através das oficinas que temos, no fundo, a funcionar, as artes performativas, as plásticas, a ludicopedagógica e o SIGMET, sendo que depois isso irá culminar com trabalhos apresentados em três artes na praça, que são umas iniciativas que nós temos em que se mostra o trabalho realizado nas oficinas com pesquisa e trabalhos práticos ao longo de três meses, subordinado a um tema, e depois temos também, para este, ainda para concluir, um intercâmbio internacional com um país da comunidade europeia, que provavelmente será Espanha, muito provavelmente. Música Música